Vai se entregar pra mim, como a primeira vez Vai ter linha de amor, sentir meu calor Vai me perder em ser, sou um pássaro de fogo Enquanto tenho ouvido, vou ganhar esse jogo Te amando feito louco, quero ver o amor contínuo A minha alma viaja, os corações, me dente por você Corre perigo, vou ao fim dos seus segredos E te amando, eu sinto o seu bem mais Que o amigo, não diga aquilo não Eu sou tão bem que eu vou ser Eu sou um novo amor, uma nova paixão Descaminho Tão longe do chão, sem os teus pés Nas casas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, sentado pra mim Mas alguém que o corpo me der vai chamar Me amando, eu sinto o seu bem mais Você, amor e perigo, tô ao fim dos seus segredos Sinto o seu bem mais Que o amigo, diga aquilo não Eu, eu lembro você Como amor, nova paixão Deus pra mim Tô longe do chão, sereis meus pés Nas casas do som, no meu coração Permita sentir, pleno caminho Acorre em teu corpo, minha eterna Para ação Eu, eu lembro você Eu, eu lembro você